o sal que você tiver aí na sua casa eu vou estar adicionando aqui um quilo de sal hoje eu venho trazer mais uma dica para você ter muita economia aí na sua casa e aqui agora pessoal nós vamos precisar de cloro então nós também vamos adicionar aqui um litro de cloro e já vai comentando aqui para mim de onde você está assistindo aqui o vídeo do canal do cantinho de casa eu vou adorar saber, vou adorar te conhecer e dessa forma a gente consegue saber até onde estão alcançando aí os vídeos aqui do canal do cantinho de casa então a gente vai adicionando aqui aos poucos mesmo, tá? perfeito e agora a gente tem que misturar muito bem, tá? portanto se você já gosta desse tipo de assunto já deixa o like compartilha com o máximo possível de pessoas e se você caiu aqui de paraquedas aqui do canal do cantinho de casa se inscreva no canal e acione o sininho aí clicando em marcar todas pois sempre que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado aqui pelo youtube, tá? então aqui a gente tem que misturar com muito carinho para dissolver todo o sal que a gente acabou de adicionar aqui para essa receitinha aqui não desandar para ela dar certo você tem que misturar com paciência tem que misturar muito bem ok? vou me mandar um pouquinho aqui para misturar mas não tem problema não agora o que a gente vai precisar eu vou estar adicionando aqui pessoal duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio uma duas colheres a gente tem que misturar mais um pouco e é claro que se você está aqui comigo até agora diga aqui para mim nos comentários eu quero para eu saber que você gosta desse tipo de assunto e eu faça outros vídeos parecidos como esse aqui para você olha só vai se tornando uma solução uniforme dessa forma aqui, tá vendo? aqui ó, salta praticamente já todo dissolvido aqui na solução ok? quanto mais você misturar é melhor tá bom? e agora o que a gente vai estar adicionando pessoal? eu vou estar adicionando aqui ó é... você pode utilizar aí o desinfetante que você tenha preferência aí na sua casa eu vou estar utilizando esse aqui mas você pode estar utilizando aí o da fragrância né que você quiser eu vou estar adicionando aqui ó 200 ml ok? perfeito você já vai começando a ver que ele vai começar a alterar a coloração dele dependendo da cor do desinfetante que você tiver adicionado tá? então eu vou mexer aqui mais um pouquinho e na sequência eu volto com a continuidade aqui depois de misturar muito bem a solução vai ficar assim ó ainda vai restar umas pedrinhas no fundo mas não vai prejudicar nada a nossa solução só você misturar com paciência tá? o vídeo aqui do canal do Cantinho de Casa pessoal é principalmente pra você que quer economizar aí na sua casa com receitas e dicas úteis pra gente poder utilizar no dia a dia aqui eu vou estar utilizando aqui tá reaproveitando uma garrafa aqui de 2 litros ok? então eu vou estar colocando aqui o funil aqui o funil e a gente já pode começar a dispensar a solução aqui na garrafa ok? o youtube pessoal tem me mostrado que a maioria das pessoas que assistem aqui no canal não são inscritas então já se inscreve aí pra você fazer parte da família do Cantinho de Casa e comente de onde que você está assistindo aqui o vídeo do canal do Cantinho de Casa pois eu vou adorar te conhecer vou adorar saber ok? consigo reagir aqui no seu comentário e a gente consegue saber aí quais são as fronteiras aí que o canal está abraçando aí então aqui pessoal já coloquei toda a solução aqui dentro tá vendo? vai ficar um pouquinho de sal aqui no fundo mas não tem problema não agora a gente vai pra aplicação que eu vou mostrar aqui pra você esse vaso está muito tempo sem uso está até meio manchadinho aqui tá vendo? então o que a gente vai fazer? vou abrir aqui a garrafa aqui e já vou fazer a aplicação aqui eu estou colocando mais do que o necessário só pra mostrar aqui pra vocês é bom você dar uma sacudida antes de usar viu que aqui estava bem manchadinho né? aqui ó só você fazer seu trabalho normal lembrando que você pode deixar um pouquinho de molho também pode deixar aí uns 5 minutinhos de molho você vai ver como é que seu vaso aí principalmente que vaso ficou parado aí na sua casa sem uso que manchou você vai ver que ele vai ficar branquinho branquinho limpinho lembrando que essa essa marquinha aqui é um defeito de fabricação do vaso isso aqui não é mancha de sujeira não aqui eu não estou deixando de molho pessoal só pra andar rapidinho aqui com o vídeo e pra mostrar o resultado aqui pra vocês aqui você poderia deixar de molho aí até uns 10 minutinhos se você quisesse mas você vai ver que rapidinho ó seu vaso vai ficar branquinho 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 quanto mais você usar essa receita aí no seu vaso sanitário mais branquinho ele vai ficar então vai ficar decantado aqui ó essa parte sólida aqui do fundo lembrando que você pode fazer com sal refinado também que não tem problema mas você vai conseguir limpar 100% aí todos os vasos sanitários que você tiver na sua casa inclusive aqueles vasos manchados quanto mais você utilizar mais branquinho vai ficar o vaso e é claro se você está aqui comigo até agora já deixa o like e deixa o comentário eu quero pra eu saber que você gosta desse tipo de assunto e eu faço outros vídeos parecidos como esse aqui pra você então aquele abraço aí pra você fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau